Ricardo, Daniel Ricardo, detona a Fórmula 1 por glamorizar acidentes. Aí ele coloca, são os idiotas. E aí ele reclama, ele falou que a Fórmula 1 colocou um vídeo com os 10 melhores momentos e 8 entre os 10 melhores foram acidentes. Daí ele pensou, vocês são os idiotas, talvez crianças de 12 anos queiram ver esse tipo de conteúdo. Isso é legal porque eles não conhecem nada melhor, não somos crianças. Apenas faça melhor, rapazes, faça melhor do que isso, disse aí o Daniel Ricardo. Também reclamou do Drive to Survive, falou que a primeira temporada foi legal, que depois ele foi, disse que deram uma exagerada, deram uma forçada em algumas coisas e tudo mais. Mas enfim, Daniel Ricardo reclamou aí que a Fórmula 1 exibe os acidentes que não deveria exibir e tudo mais. Marco Tomon, o que você acha disso? Você concorda com o Daniel Ricardo? Ou você acha que temos aí o primeiro motivo para não gostar de Daniel Ricardo? Não, é difícil não gostar do Daniel Ricardo, um piloto que tem um carisma impressionante, é um dos pilotos mais legais do grid e entristece o ser humano ouvir isso de um piloto tão bacana assim. Não acho que é por esse ponto, ninguém gosta de glamourizar acidentes, de ver batida, ninguém quer que ninguém se machuque, mas tem corridas que esse é o destaque, que é o ponto alto da corrida e serve até por um ponto de você mostrar que, poxa, dá aquela pancada enorme e que nem, por exemplo, veja o Grosjean lá, teve aquele acidente super grave, se recuperou e é admirável a segurança da Fórmula 1. Então, não vejo por esse lado, não concordo com ele e tem que ser mostrado, tem que ser passado para o fã, óbvio que guardadas as devidas proporções ali, mas o fã precisa se informar. Eu acho que é isso, ou seja, é a informação, você não pode privar o espectador da informação. É óbvio que ninguém, por exemplo, você não precisa, igual no caso do acidente do Grosjean, óbvio que se correr o risco, de repente, do cara sair lá pegando fogo, sair correndo, se debatendo na pista lá com fogo e morrer ali, é óbvio que você não precisa mostrar enquanto o carro estava pegando fogo, você podia realmente cortar para uma outra imagem, você podia ver e tal. Cara, é uma geração que, meu Deus, cara, que não pode se assustar, não pode ver nada aqui, olha que chocante, meu Deus. Sabe, é uma coisa assim, para mim, é... Desculpa, Daniel Ricardo, você falou que os caras são idiotas, mas desculpa, você que está sendo idiota nesse ponto de querer privar as pessoas de informação, cara. Se você não quer ver, desligue a TV, é só desligar a TV, é só fechar a janelinha do YouTube, é simples o negócio, é simples. Agora, querer, só porque você é sensível e não quer, ai, meu Deus, eu não gosto de ver isso, isso me machuca, então, se você quer privar que as outras pessoas não tenham o direito de ver, pô, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, é um absurdo, cara, eu acho isso um absurdo, cara, eu fico realmente irritado, eu fico realmente irritado com isso. Não, totalmente, parece que tudo, assim, choca, tudo traumatiza, tudo tem que ser cuidado, abafado, não, pera lá. E muitas vezes, é até pior você não mostrar, veja o caso do Grosjean ali, na hora que a imagem foi para o box, você ficou numa apreensão danada, eu falei, poxa, o que aconteceu? Exato. Eu quero saber o que está acontecendo. ouvindo, óbvio que a gente deve cuidar com imagens, assim, que é pesada, chocante, né, um caso de uma morte e tudo mais, mas, como você falou, é a tecla da informação para o público. Tem coisas que é muito pior você esconder, deixar o público apreensivo, sem saber o que está acontecendo, do que realmente mostrar ali. Está sujeito a isso, está assistindo, pode acontecer cenas como essas. É, assim, a gente, a gente, vamos pegar um exemplo aqui, mais claro que para nós, o acidente do Senna. Cara, você olha as imagens hoje, cara, é uma imagem, são imagens fortíssimas, né, são imagens fortíssimas, ou seja, você era lá no carro, ele, a gente não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, ele mexe a cabeça, os caras tiram ele do carro, botam lá. Para mim, cara, para mim, eu lembro que eu tinha 11 anos na época. Cara, para mim, a única coisa que eu realmente me chocou naquilo tudo, assim, no momento, foi quando mostrou a poça de sangue. Cara, o restante, eu, se fosse hoje, eu acho que tudo aquilo que mostrou deveria ter sido mostrado por questões de informação. Assim, não é que, nossa, eu gosto de ver, não, cara, não é que eu gosto de ver desgraça, óbvio que não, mas eu acho que é informação. Você tem que ver, talvez, aquele momento que você, que, né, que ele está desacordado e o cara foca nele, talvez aquilo lá poderia ter tirado, que ele mexe a cabeça, ok, beleza, aquilo lá talvez foi, poderia ter, porque a gente não sabe, né, de repente o cara, hoje a gente sabe que aquilo ali foi o último suspiro dele, né, a gente viu ele morrer ao vivo na TV. Mas o restante, o atendimento e tudo mais, eu acho que deveria ter sido mostrado. E assim como foi mostrado o replay do acidente várias vezes, assim como deveria ter sido mostrado o acidente do Grosjean, assim como deveria ter sido mostrado o acidente do Roubaix, lá quando ele morreu na Fórmula 2, tem que mostrar, é isso, é a vida real, é a vida real. É assim que é a vida, fazer o quê? E Will, você estava vendo ao vivo essa corrida do Senna que você citou, que ele acabou falecendo? Estava vendo ao vivo, estava vendo ao vivo. Você tinha 11 anos, isso te traumatizou? Te deu por causa daquela cena? Fez mal pra você? Cara, assim, óbvio que faz mal, né, porque, ou seja, eu tinha 11 anos, eu era uma criança que era o meu ídolo, né, só que eu lembro exatamente de tudo, assim, uma coisa assim, me marcou, com certeza me marcou muito, né, eu até fiz um vídeo aqui, há um tempo atrás, contando, né, isso pra mim é muito vivo na minha memória, mas, cara, é assim, a gente vive de coisas boas e coisas ruins, né, eu acho, por exemplo, no caso do acidente do Grosjean, cara, ou qualquer outro acidente, cara, se eu sou da família, o fato de não mostrar o replay ia me deixar desesperado, desesperado, por quê? Eu falo, meu Deus, aconteceu, deu merda? Não estão mostrando o replay? Aconteceu alguma coisa? Eu acho isso, eu acho isso cruel com a família. Cruel, porque já é um indício de que deu alguma coisa ruim. Agora, se você mostra o replay, normalmente, como mostra de qualquer outro acidente sem consequência, ok, tipo assim, claro, a família vai estar preocupada, mas pelo menos você fala, opa, beleza, é tipo assim, né, tá normal, né, tá normal, aí depois tem a notícia, enfim, né, eu acho que o Daniel Ricardo aí mandou muito mal nessa, e que não, enfim, não deveria, não deveria, e assim, Daniel Ricardo? Bola fora da semana, né, com essa aí. Bola fora da semana, bola fora da semana, acho que isso, a gente podia fazer um quadro, né, a gente podia fazer um quadro, assim, bola fora da semana, bola fora não, né, é, derrapada. É, ó, saída pela tangente da semana aí, e pegar as notícias. Troféu, troféu Nikita Mazepin.